Meus amigos, sempre na Bíblia Sagrada tem uma saída pra gente em qualquer situação angustiosa que nós estivermos, problemática. O nosso Deus tem prazer em ver o povo dele livre. Mas no Salmo 109, versículo 1, o rei Davi fez um pedido. E que pedido ele fez? Ó Deus do meu louvor, não te cales. Ele sabia que se Deus se calasse, ele estaria com problemas. E como é esse negócio que Deus não se cala, ele fala? É pela palavra. Quantas vezes você já pegou a Bíblia e a Bíblia era um livro bonito, mas você não entendia nada. Nada alimentou você, nada soltou os seus olhos. Meu Deus, eu estou precisando de uma palavra. É o que Davi disse. Ó Deus do meu louvor. Ele sabia louvar a Deus. Não te cales. Começa a pedir isso a partir de hoje. Você vai ver que a sua vida vai mudar muito. Você vai ser uma pessoa que vai dar muita alegria na vida. Veja alguém que foi abençoado, que está alegre. Faz uns 5 anos que eu ando indo para todos os médicos e eles falaram que eu tenho cegueira permanente, que nunca mais eu vou enxergar. Estava enxergando nada? Nada, nada. 100%? Só escuro? Não sabia onde eu entrei e eu não via nada aqui. Eu não via ninguém. E agora está clareando tudo minha vida. Clareando? O senhor está com uma gravata vermelha. Que bonito, pessoal. E eu já vejo as pessoas. Não via nada. Com essa mão aqui, segura o meu nariz. Está começando a ver, né, pessoal? Deus está abrindo. Agora eu quero orar por você, Deus do nosso louvor. Deus da nossa gratidão. Deus que nos dá lindos hinos para louvar a ti. Enaltecer o teu nome. Nós temos um pedido. Não te cares. Não te imudeças. Deus, olhe para nós. Fala conosco. Faça-nos entender a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Tenha um dia abençoado.